Na festa da putaria, as piranha tá mó tarada, tô com a tropa do trem bala Que não alisa nada, vou puxar o seu cabelo, vou tacar o tapa na cara Vou te colocar de cão, vou te dar surra de vara Pode chamar tuas amiga que hoje nós faz suí O rampa que vai botar O rampa que vai botar O rampa que vai botar No cozin que é virgem, o rampa que vai botar O novinha, safadinha, deixa eu sarra Deixa eu sarra no teu cu O rampa que vai botar, no cozinho que é virgem, o rampa que vai botar No cozinho que é virgem, o rampa que vai botar No cozinho que é virgem, na festa da putaria, as piranha tá mó tarada Tô com a tropa do trem bala, que não alisa nada Vou puxar o seu cabelo, vou dar calda pra na cara Vou te colocar de cu, vou te dar surrar de vara Pode chamar tuas amiga, que hoje nós faz swing O rampa que vai botar E aí Vitor Alves, tá mais famoso que meia na canela, cachorro No cozinho que é virgem, o rampa que vai botar No cozinho que é virgem, o rampa que vai botar No cozinho que é virgem, o rampa que vai botar No cozinho que é virgem Ô novinha, safadinha, deixa eu sarra Deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu No teu cu, no teu cu Deixa eu sarra no teu cu O rampa que vai botar No cozinho que é virgem, o rampa que vai botar No cozinho que é virgem, o rampa que vai botar Cucuzi que é virgem, o rampa que vai botar Cucuzi que é virgem, eu quero ver eles pegarem nós, moleque